6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, foragido da justiça mineira de altíssima periculosidade foi preso com a ajuda da polícia civil capixaba. Mesmo com a progressão de regime com a prisão domiciliar, o homem continuava cometendo crimes, entre eles homicídio. A operação da PM prende o homem que fugiu pelo Rio Doce e foi capturado por militares com a ajuda do helicóptero. A cena cinematográfica de uma caçada por terra e pelo ar. E a polícia militar aperta o cerco contra traficantes que atuam na cidade de Capitão Andrade, no Vale do Rio Doce. Mais drogas foram apreendidas, armas e munições. O detalhe eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta. e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record